Olá, boa noite. A partir de agora eu conto com a sua companhia no Jornal Bande Minas, que está no ar. E os números jogam a favor do cruzeiro. Veja porquê a partir de agora. O incêndio deixou uma borracharia completamente destruída hoje na região metropolitana de Belo Horizonte. A borracharia fica embrumadinho na Grande BH. O incêndio teria começado na madrugada e antes mesmo da chegada dos bombeiros, o fogo já tinha se alastrado por todo o imóvel. O incêndio começou no terreno vizinho e em seguida invadiu a borracharia. Em pouco tempo, praticamente tudo o que estava no imóvel foi destruído. Um fusca, 60 pneus, 150 rodas, equipamentos e até o depósito. O proprietário não sabe como recuperar o prejuízo. Uns 40 mil por causa de material da borracharia, o carro que queimou, um fusca e pneu de freguês, roda, de liga, derreteu tudo. E agora, como fazer para tentar recuperar esse prejuízo? Não tem como começar. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe as causas do acidente. O mecânico não acredita em uma motivação criminosa. Não, não acredito não. Inimigo eu não tenho, graças a Deus eu faço bem para todo mundo. Minha vida é trabalhar, a borracharia 8 horas, festa 9, 10 horas da noite. Mais um policial foi baleado em Belo Horizonte. Dessa vez o crime foi no bairro Carlos Prates. Este é o segundo crime contra militares em menos de 24 horas na capital. A movimentação de militares foi grande durante toda a noite e varou pela madrugada. Rotam, viaturas diárias e até o helicóptero ajudaram nas buscas. O crime aconteceu bem em frente a essa escola estadual que fica aqui no bairro Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte. O militar tinha acabado de assistir uma aula e quando se preparava para pegar a moto que estava estacionada neste local, foi abordado por dois criminosos, que armados anunciaram o assalto. O militar reagiu e acabou sendo ferido por um dos disparos. Logo em seguida, os bandidos fugiram nessa direção. Um outro militar que também estava participando da aula acabou socorrendo a vítima até o hospital. Informações também foram colhidas desta outra vítima, o segundo militar que estava na hora do crime. Os bandidos teriam tentado levar a mochila do policial, mas não conseguiram e deixaram para trás a moto da vítima. Uns locais cercados pelos militares foi esse lote. Mesmo com o mato alto, os policiais entraram no local e conseguiram fazer a apreensão de um dos autores, uma adolescente de 16 anos que participou do crime. Quem tirou? Não foi eu não, foi o Rafael. Qual arma que ele estava usando? 38. E essa arma, seu amigo conseguiu lá onde? Não sei. E você correu por quê? Estava envolvido. A suspeita era que o segundo autor poderia estar escondido no mesmo lote vago, onde o primeiro criminoso teria sido detido. A roca com os cães de captura foi acionada. Fizeram busca por toda a extensão, mas ninguém foi encontrado. E esse é o segundo caso de militar baleado em Belo Horizonte em menos de 24 horas. Na noite deste domingo, um sargento foi atingido por vários disparos por bandidos no bairro São Francisco, região norte da capital. A arma do militar que tinha sido levada foi localizada horas depois. O policial ainda continua internado em estado grave. O tenente, atingido nesta segunda-feira, é Cleiton Santana, que atualmente trabalha no serviço interno da instituição. O militar foi trazido para este hospital no bairro Barro Preto, região central de Belo Horizonte. A polícia agora trabalha para tentar localizar os indivíduos que teriam fugido em um carro prata. Ele passou algumas informações para a gente, nesse autor capturado, passou algumas informações para a gente. Nós estamos fazendo os levantamentos para ver se consegue lograr isso na captura dos outros participantes. O repórter Jax Leal tem mais informações sobre essa questão de crimes envolvendo policiais. Boa noite, Jax. Olá, Monique. Boa noite a você. Boa noite a todos. Pois é, além desses dois crimes registrados na reportagem de Erickson Martins, envolvendo policiais militares, também na madrugada do último domingo, o policial civil foi baleado durante um baile funk em Vespasiano, na região metropolitana. Esse policial, segundo os dados levantados pela nossa produção, permanece internado no hospital Risoleta Neves, o pronto-socorro que fica ali em Venda Nova. O estado de saúde dele é estável e não há previsão de alta. Uma outra informação também diz respeito ao monitoramento desses crimes envolvendo policiais, que é feito por uma comissão interinstitucional, composta por representantes da Secretaria de Estado de Defesa Social, as sedes das Polícias Civil e também Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e também pelas corregedorias, pelas ouvidorias das Polícias Civil e Militar, além de representantes da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, a OAB de Minas Gerais, que também participa dessa comissão. Uma outra informação também é de que o comando da Polícia Militar se manifestou hoje sobre esses dois crimes envolvendo militares registrados aqui na capital. Vamos acompanhar. A corporação entende que foi uma fatalidade, um acaso, esses dois casos na sequência. O que não significa que o crime não tenha tido ou está tendo um incentivo da legislação. O nosso comandante-geral já esteve em Brasília, já apresentou algumas propostas de modificação da lei. E aí nós entendemos que o criminoso, ele sente, ele tem uma percepção de impunidade em virtude de uma legislação extremamente favorável à liberdade. Então precisamos de uma reforma tanto no Código Penal quanto no Código Processo Penal. E nesse caso, dessa madrugada, quando o tenente foi alvejado na barriga, mais uma vez constatamos a presença de um adolescente como sujeito ativo de um ato infracional. Que é o que também nós entendemos, que o ECA precisa de uma mudança, talvez não para reduzir a menoridade penal, ou aumentar a maioridade penal do adolescente. Mas medidas socioeducativas capazes de realmente colocar fim a essa percepção de insegurança que os criminosos estão tendo e agora os adolescentes com cometimento de atos infracionais. O tiro que atingiu e matou um soldado do Exército na última sexta-feira em Juiz de Fora partiu de outro recruta que está preso. Os detalhes com o repórter Anderson Oliveira. O soldado, que tem a mesma idade da vítima, 19 anos, assumiu a autoria, foi preso em flagrante e está detido aqui no 10º Batalhão de Infantaria de Juiz de Fora. Um processo de investigação com laudos da perícia e do IML concluiu que o disparo foi acidental. O suspeito está à disposição da Justiça Militar, que pode abrir inquérito para apurar se houve ou não a intenção de matar. O recruta morreu na última sexta-feira de manhã, quando trocava o turno. Ele foi atingido por um tiro de fuzil no tórax. Veja ainda hoje os detalhes da tragédia na Avenida Pedro I e ainda novidade no Atlético e os números favoráveis do Cruzeiro. Detalhes daqui a pouquinho. Agora são seis horas e cinquenta e sete minutos.